Olá, sou o Thiago Magno. Olá, eu sou o Nil Marcondes. Nós estamos na BGP Relacionamento. Olá, internautas! Temos mais um programa Você é Tom. E nós recebemos aí, né, da Nós, Modelos Reais, né, e ela também participa de outras entidades aí, né, do mundo da muito top, né. Marilena, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Marilena, conta um pouquinho do nosso canal, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, em que momento da sua vida entrou agora, no lado de nada, você disse. Pois é, eu tenho uma longa da trajetória, porque eu já estou com 67 anos de idade, e eu sou do Maranhão, São Bintro Maranhão. Não, não, não tem, sou o que eu não gostaria. Então, bem que eu gostaria. Pois é, mas eu já moro aqui em São Paulo há mais de 50 anos, né, e aquele rapaz que eu tinha, que eu era o primeiro entrevistado, eu o conheci numa escola, eu sou professora. Ah, perfeito. Foi um cheirinho da lei mesmo, né? Um cheirinho, é. Eu sou professora e eu o conheci há 35 anos atrás. Eu estava lá na mesma escola que ele trabalhava, né. Então, eu sou professora, sou pedagoga, sou psíquica e pedagoga. Trabalhei por mais de 30 anos na prefeitura do estado, em São Paulo. De São Paulo mesmo. São Paulo, é. Em São Paulo, de português. E eu não almejava entrar nesse mundo de... E achou que ia se aposentar e acabou. Eu achei que minha coisa até acabou, né. Mas acontece que você se aposenta e tem aquele vácuo, aquele vazio, né, que você precisa encontrar alguma coisa no vazio. Não se programou, né. É. Até o último dia, parece que o outro dia nós vamos descansar, só que parece que falta, né. É, de vida faltou em alguma coisa. Então, eu sei que eu gosto muito do mundo das artes. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de dança. Então, eu já, inclusive, já fiz cursinho de teatro, fiz cursinho de música. Tentei aprender violão, mas eu não consegui. Tá. E de cantora, você atentou também ou não? Já. Legal também. Já atendei. Já fiz canto coral, já, algumas vezes, já. Mas nunca concluí. Só fiz cursos pequenos, né. Então, apareceu essa chance, um determinado dia, eu saí de um médico e alguém me chamou para ir fazer umas fotos, uma giz. Certo. Aí eu fui ver como é que era o negócio. Ficou desconfiada um pouco, né. Ah, sempre. Sempre desconfiada. A gente tem medo, né. Sim, é verdade. A gente tem medo porque... É muita gente afim. É, tem, tem. Mas aí eu fui, foi me interessando pelo assunto, fui gostando e apareceram algumas chances. Eu participei do Fashion League Show e ela também participou, né. Que bacana. Ela também participou, é. E fiz uns trabalhinhos aí para uma loja ou outra. Que legal, né. Hoje que quando você elecionava, você nem partidava, né. Jamais. Jamais. Aliás, eu sempre fui uma pessoa meio tímida, né. Tá. E agora? Mesmo sendo professora, eu era uma pessoa tímida, né. Eu ainda sou, eu acho. Mas tem me ajudado bastante. Que bacana. Tem me ajudado bastante a participar desse mundo. A minha vida, todo mundo sempre... Você precisa se abrir, mais, sempre fechada, não sei o quê. Então, esse mundo também ajudou bastante. Que legal. E eu encontrei a Nova Modelo Zé. Quando foi a primeira vez que você desfilou? Dá um frio da barriga, não? A primeira vez foi para o... Eu tinha participação do Leão Lobo, na Telenarte. Ok, tá. Então, não, não deu frio da barriga, não. Porque eu pensei assim... Você gosta da passarela, não parece estranho, não? Eu pensei assim comigo. Bom, ser professora, a gente já é uma... Tem que ser um artista, né. É verdade. Dominar os alunos, falar da aula é fácil. Olha, eu dei aula de... Desde a primeira série até o terceiro ano, eu dei ensino médico. Então, tem hora que você realmente precisa ser um artista. Para poder... Ah, tem. Conseguir dominar uma classe, né. Então, não deve ser tão difícil andar numa passarela. Que legal. Eu fui. Ficou a cara e com a coragem. Acho que não me saiu tão mal, não. Até que me saí bem. Não. E aí, você entrou na dose. Então, aí, nesse discípio da Fashion Week, a maestra estava lá, né. E ela pegou o telefone das modelos, né. Entrou em contato. Perguntou se a gente estava interessada, né. Eu me mostrei muito interessada. Então, é... Eu estou agora participando da agência dela, né. Bacana. Está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Nossa Senhora. Então, tem outros países. Mas como? Como? A Didi é modelo? Mas como? A diversidade. Desculpa. É, foi assim que a Didi é modelo. E tem uma coisa também. É uma questão de representatividade, né. É, porque eu sempre fui muito complexada com relação à gordura. Porque a gente sabe muito preconceito. Não tem jeito, só tem mesmo, né. Tem que saber muito preconceito. Então, eu falei assim. Já que eles estão dando oportunidade, né. Vamos, vamos. Exatamente. Vamos lá, tem como é que funciona a coisa, né. Então, eu fiquei muito feliz. Eu tive pessoas como eu, né. Desfilando. E eu acho que outras pessoas veem isso daí, elas têm vontade de fazer alguma coisa, né. Ela pode, então eu não posso, né. Exatamente. Melhora a audição das pessoas. Com certeza. Você já encontrou algum aluno seu depois, não? Que viu você a passarela. Não, eu não encontrei, mas eles mandam. Eles respondem pelo Facebook. Bacana. Instagram. Ah, que lindo, etc. Eles falam que eles... Não, isso faz bem, né. Não, porque a maioria das vezes, o passado era assim. Aposentou, saiu do centro. Não é? Entre a outra pessoa do grupo, não é? Não é? É. A pessoa que a gente já não está mais, né. É verdade. Então, não, não. Eu tenho o dono deles também. Só da família, dos amigos, né. Ah, que lindo, você tá? Ah, que ótimo. Isso faz muito tempo. Isso. Não, e você vai participar de muitos outros. Ah, Deus adora. Se você quiser. Se você quiser. Então, por que que se compara a parede? E, sei lá, quando você aposentou e agora, outra pessoa? Ah, outra pessoa. Melhor comum. Muito melhor. Que bom. Muito melhor mesmo. E, às vezes, eu nem me reconheço, né. Você tem uma responsabilidade agora, né? As pessoas que você tem que me... Exatamente, né. Exatamente. Eu já tinha, né. Eu sempre tive muita responsabilidade, porque eu acho que educar é uma grande responsabilidade. Embora as pessoas não achem que é assim, eu sempre pensei que fosse assim. Eu sou professora. Já falaram pra você assim? Você é professor, trabalha também? Já falaram assim? Exatamente. E, uma vez, eu nunca me esqueci dessa fala de uma professora, nós estávamos numa reunião, aí ela deu uma opinião sobre um assunto e falou assim, ah, eu não sei se isso tem importância, o que eu estou dizendo. Eu falei, mas claro que tem importância. Você é uma professora, você tem importância, né? Exatamente, é. Então, também, poderia falar dessa questão também, né, do professor, do reconhecimento, da valorização do professor. A gente sempre está vendo isso, mas está muito complicado, né? Ok. Muito bacana. Legal. Para ele, na mão, você está usando as estudos finais. Quero que você falasse seus contatos com as pessoas em casa. Então, eu tenho o Instagram, que é marielena8382. E tenho também o Facebook. Tá. E a nós, Modelos Reais, também. Perfeito. Participo da nós, Modelos Reais. Tá ótimo. Venha ao prazer, está? Muito obrigada. 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 Internautas, com sua grande experiência, então, a essa notável modelo. Marielena, nós analisamos mais um bom setor. Grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri